Secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto afirma que a autoridade de atividades desportivas e a capital dele precisa atingir números de vacinação, todo por cento ou aluno. Secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto, abrão-se a dainha, atua-sunto, e recinto RTTL, caicolidil terça-feira. Minha firma catac, Secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto, simuona informação, hússi Federação Sira, atua-reativa e ricas atividades, tamba Federação, maioria simuona vacina 12 primeiro. Entretanto, atividades boas sira, hanessan liga futebol, no seloctan, nebe Halibur e Mabarak, sei depende ba número vacinação. Provizório, amé, simu informação, hússi Federação Sira, An факela Sira, Sira-atleta, Sira-atrenador, Sira-se vacina autona. Uou ára-opsin youona primeira dose, balons seriam je A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL